E olha gente, Secretaria Estadual da Fazenda realiza hoje uma operação para investigar indústrias do setor joalheiro suspeitas de práticas ilegais. A ação ocorre simultaneamente em 22 alvos espalhados em 7 cidades, entre elas Rio Preto, que é para onde a gente vai agora falar ao vivo com a Joyce Cremonese. Joyce, quem são esses alvos? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham no SBT Interior. São empresas que estariam burlando o pagamento do imposto estadual, o ICMS, um dos principais impostos aqui do nosso estado. E esse valor, Casa Grande, pode chegar a 174 milhões de reais. Eu vou conversar com o delegado Dr. Rafael Ranali. Bom, doutor, como essas empresas estariam burlando o pagamento desse imposto? Bom dia. Bom dia a todos. Essas empresas estariam enquadradas no Simples Nacional, em que a tributação é de 4,7% do valor do ICMS. E então elas estariam, na realidade, sonegando ou havendo uma omissão de receita, quando elas deveriam pagar 18% do ICMS, ao invés dos 4,7% que elas estão se enquadrassem no Simples Nacional. Então vocês realizaram toda uma investigação e conseguiram identificar, vamos dizer assim, esse rombo na receita desse imposto? Justamente. Por meio dos cruzamentos efetuados aqui pela regional, nós identificamos que haveria uma omissão de receita por parte dessas empresas. E o que acontece com o empresário que for pego sonegando esse imposto? Ele está sujeito à auditoria, à lavratura do alto de infração com as respectivas penalidades e a possível desenquadramento do Simples Nacional. Para o pessoal de casa entender, o ICMS é responsável, quais benefícios esse imposto traz para o nosso Estado? É usado para a educação, para a saúde e para obras de infraestrutura no Estado. Certo. A operação segue hoje durante todo o dia e quantas pessoas estão envolvidas? São aproximadamente 86 fiscais de renda e 42 policiais envolvidos na operação que deve tomar boa parte do dia. Tá ok. Obrigada, doutor, pelas informações. Bom, Casa Grande, então, durante essa operação, eles estão indo até essas oito empresas aqui em São José do Rio Preto, colhendo esses materiais que geralmente são aquele controle de entrada e saída de produtos para identificar quem está sonegando esse imposto. A gente fala tanto em corrupção na política, mas outros meios aí também da corrupção estão envolvidas. Porque a partir do momento que a sonegação de imposto é feita, até indo contra as leis, é um ato também de corrupção por parte de empresários. Por isso, ações como essas são importantíssimas, são fundamentais. Aí vem aquela velha máxima. Ah, mas eu sonego imposto porque a carga tributária é muito alta. Independentemente de ser alta ou não, gente, ninguém tem autorização, ninguém tem o direito de querer sonegar o imposto. A gente pode discutir, por exemplo, a questão de uma reforma tributária, mas não adianta querer sonegar agora. Tem que esperar toda a mudança e cobrar dos órgãos responsáveis para que isso aconteça. Obrigado, viu, Joyce, pela participação ao vivo com a gente aqui no nosso SBT Interior.